A Yara mandou aqui, professor, quando a pessoa entra em processo administrativo, ela fica afastada? Yara, não. Num primeiro momento, enquanto você estiver respondendo pelo processo, você continua, salvo se você sofreu o chamado afastamento preventivo. Isso é discricionário da autoridade pública. Ela que vai pensar, olha, eu acho que é melhor afastar, por quê? Um, o acusado, a pessoa que está sendo ali acusada, ela pode atrapalhar o processo. Ou dois, ela está sumindo com provas, com evidências, está ameaçando o testemunho. Então, o afastamento preventivo é uma possibilidade. Você vai ser afastado, continua recebendo normal, continua contando com o tempo de serviço, porque não é uma punição. O afastamento é uma medida cautelar para garantir o processo administrativo. Mas, em regra, não. Em regra, você vai responder normal. Agora, a autoridade competente, a autoridade pública, ela pode, sim, te afastar se ela acha que é mais conveniente para a condução do processo. Beleza? 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 Obrigado.